Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com o Spore, um jogo que muitas pessoas estavam me indicando há algum tempo atrás pra eu trazer. E aqui estou eu, gente. Ó, a gente tem essa galáxia pra escolher um planeta, tá? Ó, tem diversos aqui. Eu vou escolher esse daqui... Opa, peraí, tem uns lá longe, é outra galáxia, véi. Uau. Tá, eu vou nesse daqui porque eu achei ele vermelhinho, eu achei ele bonitinho. E aqui a gente pode escolher entre um herbívoro ou um carnívoro. Eu vou de carnívoro. Eu vou no fácil porque eu não conheço o jogo e nome do planeta, pessoal. Nome do planeta. Como que eu vou colocar? O planeta Bacon. Ok. Uau, é o nascimento de tudo isso, não é mesmo? Parece que eu estou chegando aí na parada, não é mesmo? O planeta vermelho. Planeta Bacon. Uau! Chegamos, gente. E chegamos aí com o estilo, né? No meio de uma explosão. E aí? Caraca, velho. Que loucura. Tá, o que eu posso esperar disso, gente? Nem eu sei. Ah, eu vou sair daí de dentro? Nossa, velho! Esse sou eu! Beleza. As escolhas vão impactar no futuro, tá? Como uma célula, a sua missão é comer, crescer e evoluir. A gente vai crescendo e vai progredindo. Eu entendi. É mais ou menos isso. Essa aqui é a barra de progresso. Quando você comer, você vai ganhar pontos de DNA. Ok, galera. Eu sou um... Como que controla esse bichinho nojento? Eu sou um carnívoro, galera. Então eu vou comer esse bichinho aqui. Como é que é? Ele pode me comer também? Ah, eu comi ele, tá? Ei, ei! Volta aqui! O Mino tá correndo de mim! Volta aqui, rapaz! Nossa senhora, que dó, galera. Que dó. O bicho ali tem cinco olhos e eu tô comendo ele, tá bom? Tá, ganhei um pontinho de DNA. E, ó, os verdinhos a gente não come. Talvez isso aí seja comida pra herbívoro, né? E como eu sou um carnívoro, eu como os vermelhinhos. Faz sentido. Faz muito sentido. Tá, eu vou comendo aqui, ó. Porque a gente precisa alcançar essa primeira barrinha. Então... Eita, nós! O que é isso? Eu fiquei gigante agora, cara. Meu Deus do céu! Uau! Opa, 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 opa. Pera aí, tem umas criaturas aqui que são maiores do que eu. É melhor a gente não se meter com isso. E os bichinhos aqui diminuíram tanto, cara, que eu nem consigo enxergar eles, os minos. Deixa eu ver se com o mouse eu consigo ir guiando, que é mais fácil. Pelo menos eu acho. Beleza? Que isso? Beleza, gente. Eu tenho que tomar cuidado com elas, então, né? Ah, beleza. Eu posso coletar isso. Deixa eu clicar aqui, aceitar. Vamos lá. Eu tenho que chegar nesse primeiro nível, que eu não sei o que vai acontecer, tá? Ataque e... Ataque e break? Como assim, velho? Spike? Tá. Opa! Que isso, galera? A gente vai chamar um parceiro? Mas que porcaria é essa, galera? Não! Não! Sai de mim! Sai de mim! Sai, 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 sai. Caraca, ele quer me pegar, gente. Chama o parceiro. Chama o parceiro pra me salvar. Vai, vai, vai. Isso! Nossa! Eu sou muito mal. Eu não acredito que eu fiz isso, gente. Eu chamei um parceiro pra ele morrer por mim, cara. O outro que vai querer me pegar aí, velho. Eu sou bem louco, né? Eu sou bem louco mesmo, né? Come ali pra eu ficar maior. Ai, eu sou uma presa. Sai de mim. Beleza. Acho que eu me dei bem, tá bom? Mas eu sou uma pessoa muito do mal, cara. Eu chamei o meu parceiro pra ele morrer no meu lugar. Isso. Ok, eu acho que eu... Eita, nois! Meu Deus do céu, o que é isso? Sai de mim. Olha o tamanho daquilo, cara. Olha o tamanho daquilo. Meu Deus do céu. Cara, corre desse grandão aí que a gente tá bem, tá bom? O que você faz, cara? Eu não sabia que eu podia interagir com ele. Ah! Parece que... Olha só, gente! Nós criamos uma nova célula. É isso mesmo? Tá. Eu posso pintá-la. Eu gostei de qual cor? Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu quero uma coisa assim bem... Né? Bem nojenta. Tipo isso aqui. Isso. Bem fungoso mesmo, tá? Olha! E sim, hein? Gostei. Build Mode. Ok. O que a gente pode... Eu posso colocar isso? Caraca, velho! Eu posso colocar mais... Nossa, velho. Isso tem uma coisa que me dá agonia. Vai ficar colocando um monte de olho no bicho. Olha isso, galera! Olha isso, gente! Caraca, eu gostei desse. Tudo isso custa... Custa DNA, né? Beleza, tá pronto. Vamos dar um ok. Tá. Eu posso dar um nome pra isso, velho. Cara, Hodesnei. Hodesnei com Y, ok? Se você chama Hodesnei, não se ofenda, tá? Foi a primeira coisa que eu pensei e eu achei interessante. Tá. Oh, sou eu, galera! Eu evoluí. Na verdade, vocês viram o que aconteceu, né? A gente encontrou o nosso amiguinho. E... Quando a gente encontrou... Nós meio que fizemos uma reprodução. E essa reprodução resultou nisso. Agora eu sou esse cara. Só que tem um problema, velho. Isso aqui tá ficando muito bizarro, cara. Tá ficando muito estranho isso daqui, tá? Eu quero pegar esse cara. Vem, 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 vem! Come! Boa! Boa! Eu quero crescer mais. Quero crescer muito mais. E deixa eu ver uma coisinha, galera. Tem... Ai, caramba. Não, olha. Isso aqui é meu. Tem altas paradas aqui que eu nem sei o que é. O que é isso aqui, ó, por exemplo? Ah, tá. A gente tá na geração 2, tá? Até qual, vai? Eu não sei, mas parece que o negócio é louco. Tipo, a gente tá... Nossa. E, galera, é o seguinte. Se vocês gostaram desse jogo, desde já, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aí apoiando a série, falando... Eu quero Spore. Escreve assim, beleza? Que a gente vai trazer mais... E... Ai, caraca. Quem conheceu o jogo, velho, me dá umas dicas aí, porque... Eu não... Sai... Nossa! O cara me deu uma beliscada no meu traseiro, cara. Que isso? Não gostei? Deixa eu chamar um parça pra ver o que que vai rolar. Eu não sei quando que eu tenho que fazer isso. Tipo, qual o exato momento pra eu fazer isso, pra interagir com o meu amiguinho e a gente formar um novo filhinho. Hã? Não sei, mas ele tá aqui, ó. Ele tá me olhando. Beleza. Sorrisinho pra lá, sorrisinho pra cá. Rolou um clima. E aí? Lá, galera, nasceu até um ovo. Um ovo de galinha ali. Beleza. Eu tenho budget set de DNA. Ah, então tem isso, né, galera? Tem os budgets aí. Tá, muito caro, muito caro. Ih, rapaz. A gente vai poder colocar um olho só, gente. Olha lá, hein? Eu... Será que... Vai ficar muito estranho isso aqui, gente. Será que eu consigo colocar no rabo dele? Não dá, né? Mano, que bicho mais feio, tá? Agora eu vou juntar muito DNA pra chamar o meu parceiro, porque eu quero fazer um bicho muito cabuloso, galera. Tá aí. Opa! Um peixinho, um peixinho, um peixinho. Come, 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 come. Come, come. Caraca, velho. Olha o tamanho dessas porcaria aí. Eu imagino que esse trecão ainda não me come, tá? No bom sentido da palavra. Ai, ai, eita. Eu fiquei maior. Que isso? Rapaz! Eu até comi até o que eu não devia, galera. Eu até me assustei. Não, não, não. Ai, caraca. Meu Deus do céu, galera. Ai, ai, eu tô enrascado aqui. Tô enrascado demais. Eu vou tentar sair. Boa! Come esse trequinho aí. Vamos recuperar a vida. Por que que eu tô lento agora? Por quê? Opa! Parece que o jogo virou onda mesmo. Come ele! Peguei você, meu. Peguei você, seu traidor. Tô de boa. Daqui a pouco... Eu tô com 12 de DNA, galera. O que é pouco, tá? É pouco. 13, 14. Vocês estão vendo que é meio que uma correnteza ali? Eu acho que é nessa região que aquele maluco passa voando que nem um louco. Opa! Caraca, aquilo ali, se eu não me engano, é uma nova... Ih, o bagulho sumiu, gente. Caraca, mano! Ambiente hostile detected. Não, 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 não. Eu tentei chamar alguém ali pra interagir conosco, porém... Ele não veio. Uh! Peguei alguma coisa. Não sei o que que é, tá? Poison. Speed Poison. Tá, eu vou chamar o parceiro, galera, pra gente fazer a famigerada reproduction. Só que tem um cara aqui perto. Eu não tô gostando disso, hein? Sai daí! Deixa a gente interagir em paz aqui, beleza? É isso, galera. E agora? Tá, eu tenho 18 pontos, eu acho. Não tem mais coisas, não? Opa, esse aqui é novo, né? Ah! É as coisas que eu tô ganhando, galera. Isso aqui é um espinho, agora que eu vi. Uh! Eu posso colocar aqui, ó. Não, mas daí eu tiro a garra dele, tá? Eu posso colocar o espinho no lugar das garras. Aqui, ó. Vou fazer tipo chifres, gente. Isso é louco. Ah, e o de Poison é muito caro, infelizmente. De alta. Eu posso ficar colocando olho, velho. Mas não vale a pena ficar enchendo o bicho de olho. O que eu ganho com olho? Eu não sei. Na verdade, eu tenho que ver se faz algum sentido as recompensas aí que a gente coloca. As recompensas... Ai, não, 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 não. Corre, 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 corre. Ai! Foge, maluco! Galera? Galera, o que que é isso, hein? O cara tá nervoso. O cara tá bravo. Esse, ó. Tá meio estranho esse negócio aqui, né? Opa! Mais uma recompensa ali. Come esse aqui primeiro. Come, cara. Aê! Se bem que tem um comilão ali que é melhor a gente nem se meter com ele, tá? Por que que você não quer comer isso? Ah, aqui sim, né? Quinze pontos, pessoal. Muito bom! Quinze pontos tá ótimo. Eu já consigo colocar um negócio de veneno. O que eu acho que é aquilo? Eu acho que a gente... Quando o cara vier morder a gente, eu vou expelir um veneno. Deve ser alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu só vou evoluir mais uma vez, porque eu quero crescer um pouquinho mais. Olha o tamanho desse... Nossa! O tamanho do cara ali do lado, véi. Deixa quieto. Ah, o negócio se atrai pra ele, ó. Entendi. Ai, galera. Ai, galera. Nossa, eu cresci na hora certa, rapaz. Se você quer saber. Uh! Ah, 17 pontos. Vamos chamar o parça aí. Vem, parça. Vamos fazer uma célula bizarra agora, ó. Pera aí, pera aí. Deixa os malucos passarem aí. Uau! Conseguimos, gente. Vamos tentar colocar agora aquele veneno. O negócio de veneno vai bombar aqui. Speed Poison. Exatamente, pessoal. Exatamente. Tá. É óbvio que se eu colocar... Opa. Se eu colocar dois, é melhor do que um, né? Hum... Vou colocar bem na traseira. Eu não posso aumentar esse nosso bichinho aí, não? Eu quero pintar a cor dele, tá? Vamos ver. Tá, mas eu vou deixar assim. Eu vou deixar aqui, sim. É o Rodisney, é o Rodisney. Cara, agora ele tem o Speed Poison, galera. Ah, ele vai deixando veneno no caminho. Cara, que épico isso. Oh, muito bom. Pega esse bizourinho aqui. Tá. Tá, ele não vai deixar eu pegar. O que é esse negócio aqui? Pera. Opa! Ai, surprise! Eu vou comer você. Comi. Boa, garoto. Ele deixou as casquinhas aqui. Maravilha. Mano, aquele cara ali é igual eu. Ai! Ele comeu o meu amigo. Meu Deus do céu. Eu tenho mais algum comando que eu não sei, porque eu só tô andando com o mouse com o teclado aqui, galera. Não sei se tem mais algum botão que eu possa apertar. Pelo menos o jogo não me deu essa opção para eu escolher, tá certo? Eu acho que eu estou sendo perseguido. Ai, 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 ai. Pega veneno aí, ô vacilão. Pega o cara ali do seu lado, mano. Me larga. Eu acho que deu certo. Cara, eu sou muito pilantra. Eu jogo para os outros. Uau! Uau! Vamos pegar esse. Nossa! Speed! Cara, speed eu gosto. Eu quero speed. Speed é interessante. Vem aqui. Ah, não veio? Então tá. Vamos continuar descendo. A minha vida tá abaixo. Agora que eu vi que eu posso ver minha vida. Tudo bem, porque eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Boa! Deixou os casquinhos aqui, que é bom pra mim. Esse maluquinho aqui é da mesma espécie que o Rodisney. Então, eu não sou canibal. Eu não sou canibal, tá bom? Pelo menos eu não pretendo ser. Oito pontos, gente. Uau! Eu cresci mais ainda. E o ambiente está ficando como? Muito cabuloso. Olha o cara vindo. Olha lá, olha lá. Ele tá morrendo no veneno. Faleceu! Uh! É nosso! Deixa seus lixos aí, que eu vou pegá-los. Se eu puder, eu coloco mais um de Poison pra eu jogar Poison pra tudo que é lado e ficar loucão mesmo. Ó, ó. Epa, esses ratinhos aqui, eu não gostei da aparência deles. Mas esses aqui, ó. Ó, ó, ó. O bicho burro, gente. Ó, o bicho burro. Ah! Boa, garoto! É isso aí. Como diz o ditado, a curiosidade matou a bactéria. Bactéria, sei lá que seja isso. Célula. Enfim. E aí? O quê? Nós temos um cérebro! Nossa senhora, gente. Beleza. Aqui, essa aqui é uma linha do tempo de como nós estamos evoluindo, tá? Basicamente isso. Galera, agora a gente vai para a superfície. Eu não acredito nisso, cara. A gente conseguiu pernas. É isso que tá escrito lá, tá? Tá. Tem a perna de Brownissaurus. Tem a perna de Patela. E tem a perna de Thunder Calf. 50, 50, 50. Cara, e aí? Hum... Eu vou pegar essa daqui porque é a mais diferentizinha, tá? Pera aí, deixa eu ver. É meio estranha ela. Ah! Dá para a gente colocar... Cara, que coisa sinistra, gente. Eu tô montando um monstro aqui. Tá, vou colocar essa perna, gente. Ela me parece a mais normal. Olha isso, galera. A Rod Snape tem pernas. Não pode ser. Cara, vai para a superfície. Olha o olho dele, mano. 3D assim, olho para cima. Eu criei um monstro! Caraca, mano. Rod Snape e sua espécie evoluíram, gente. Basicamente, está escrito ali, galera, que é o começo de uma nova era para nós, né? Nós como Rod Snape. E agora a gente vai enfrentar um mundo novo, cheio de coisas que a gente não conhece. E vai começar a nossa jornada para evoluir novamente, tá? Então, bem-vindo à Terra. Tá. Beleza, gente. É o mesmo esquema aqui, tá? A gente vai ter que comer outras coisas. Como eu sou um carnívoro, eu não sei agora como que a gente vai se controlar. Cara, engraçado... Ah, eu cliquei nele, né? Tá. Eu tenho que ver os comandos. Mas é o seguinte, pessoal. Eu vou continuar aqui no próximo vídeo. É claro, se vocês curtirem muito esse vídeo aqui, vamos tentar bater, sei lá, gente, 3 mil, 4 mil likes, beleza? Conto com o apoio de vocês, ok? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.